O que é o parceiro que você é vacilão? A sua amante é o motivo por você se virar no seu caixão Aí você tá ligado no combate sendo venta Então hoje na batalha sua mente se ausenta Não adianta você ficar olhando Você tá ligado parça, meu freestyle vem aqui prosperando Aí você sabe, pode me encarar Você tá ligado parça que não haja quem me parar Aí você sabe que é difícil Vacilão não adianta parça que aqui não tem contradição Pode pensar nas suas rimas Você tá ligado que é impactante todas as minhas linhas Então é melhor você ficar esperto Porque você tá ligado que eu bato MC de longe e de perto Cuidado aí hein Tem resposta do outro lado, tem professor na voz Fala DJ Não tem ninguém pra te parar Mas acabo com a sua vida Não vim pra te parar E sim pra dar uma continuação pra sua corrida Você tem que entender portanto que eu faço o freestyle sempre pra enaltecer Você sabe que agora conteúdo não fique puto Mato o greco e a grécia fica em luto Eu provo que agora te chuto daqui Provando que aristocracia não forma um MC Você sabe que você fica de lado Quer pagar de MC mas não faz improvisado Sabe que tudo na sua mente é decorado Não provo que agora vou ser um retardado Mas eu falo que agora é certeza Pode girar o beat que eu giro essa mesa Eu provo que agora não vim tocar trombeta Mas eu toco a sua mente Isso sim gera treta Mas pra gerar eu vou concepcionar Enquanto sua mente de fato eu vou mudar Vai xing nas batidas e agora vou te bater Como essa vaca pro abate abater Eu provo que agora isso eu aniquilo Tipo provando cê tá acima do quilo Mas tipo assim não é um quilo Respeito os cara mas é por isso que eu volto meu filho Eu provo que agora eu vou continuando Fazendo freestyle sempre intercalando Parou o beat agora eu vou continuando É nóis Nossa É isso Ai senhor E aí Grego vai deixar a Grécia de luto mesmo? Nem um pouco Resposta do outro lado Vamo que vamo Satisfação MC Grego veio te matar Eu sou seu, cê é prometeu E hoje eu vim pra castigar Aê cê tá ligado mano cê não vai entender Porque cê tá ligado na mente dos parça Eu vim pra esplandecer Cê tá ligado parceiro que hoje você vê E é moleque não saber que Que é que cê magro pra vir fazer rap Aê cê tá ligado parça que não combate Toma cuidado que Comigo hoje que é local Cê falou de corrida arrima luta Toma cuidado que hoje cê Morre na próxima curva Aê cê tá ligado não procede Cê morre na próxima curva Pique Ayrton lá no S Aê cê tá ligado parça Cê é vacilão não adianta mano Que cê vê que seu filho tá ali com tradição Show Família Vocês ouviram Vocês estão ligados Pela ordem Barulho para The Professor Barulho para Grego Grego está na próxima